O Atlético acabou perdendo, entre aspas, um jogador vendido que é o Bernar. Foi revelação do Campeonato Brasileiro do ano passado, um destaque da Libertadores. Teoricamente você chega para suprir essa ausência, apesar de uma experiência maior do que você tem com relação a ele. Mas como você encara essa responsabilidade? O jogador também era muito querido pela torcida. Primeiramente eu quero agradecer, agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui, de vestir a camisa do Atlético Mineiro. E não só eu, mas o Brasil inteiro, o mundo inteiro, ver o Bernar como um dos grandes jogadores do Brasil hoje. Eu acho que a responsabilidade para mim chegar, ocupar um lugar, um espaço que era do Bernar é muito grande. Eu creio que aqui também tem outros grandes jogadores. E isso vai ser uma decisão do CUC, eu estou aqui para ajudar, para somar e quero dar o meu melhor para ajudar a equipe do Atlético. Fernandinho, como é que é chegar num clube que acabou de ser campeão da Libertadores, tem várias competições para disputar, várias competições importantes e também jogar ao lado do Ronaldinho Gaúcho. Isso também influenciou na sua vinda? Claro, eu acho que qualquer jogador ficaria muito feliz e teria isso como uma realização de sonho, jogar ao lado do Ronaldinho Gaúcho. e vestir a camisa do Atlético em um momento maravilhoso como o Atlético vive. Sendo campeão da Libertadores, eu acho que é um privilégio para poucos. Só que isso também aumenta a responsabilidade. A gente sabe da responsabilidade que nós temos e eu, particularmente, vou dar o meu máximo para dar continuidade a esse trabalho maravilhoso que o Atlético vem fazendo. O Kuk, ele adota um critério, o jogador chega, chegou na quinta, joga na sexta, você está na delegação, e aí, está inteiro para 90, fica no banco, como é que é a situação? Olha, eu estou à disposição do treinador. Agora, como eu estou voltando dos Emirados, estava um tempo parado, que é o período de férias, mas já venho treinando há alguns dias e me sinto bem melhor. E vou estar à disposição do treinador para o que ele precisar. E se apresenta, então, o torcedor atleticano, você é aquele jogador mesmo, velocidade, parte para cima. O Kuk falou que suas características são semelhantes à do Bernard, é mais ou menos por aí mesmo? É, é um pouco parecido, é um pouco parecido. Comparar ao Bernard não é fácil hoje, né? O futebol que ele apresentou aqui, e que eu creio que ele vai apresentar lá no novo time, no novo clube, eu acho que, para mim, é um prazer. Fernandinho, você vem, teoricamente, para o lugar do Bernard, e o Bernard tem a característica de voltar acompanhando para marcar. Você também faz isso? Fácil, desde que o treinador queira, eu faço e tenho o que fazer. É uma norma do time, o time vem jogando assim, né? O time, quando joga com três atacantes, tem que fazer essa função. Até porque, se a gente não fizer, vai sobrecarregar as outras posições. Torcedor do Galo já tem uma imagem. Não é positiva, não, porque você arrebentou com o time do Atlético. O Grêmio Barueri, você se recorda disso, né? No sábado, você liquidou o Galo lá, o Prudente lá. Prudente não, Barueri, né? Barueri, Barueri. Foi um grande jogo. O time do Atlético vinha totalmente embalado, com várias vitórias seguidas. E conseguimos vencer uma equipe que estava imbatível. Para mim, foi um prazer. E um prazer maior ainda estar desse lado agora. Você já viaja com o time agora para enfrentar o Internacional, né? De acordo com o Cuca. E como é que é entrar em campo pela primeira vez, já com essa responsabilidade de ter que vencer o Colorado? Olha, como eu falei, é um privilégio vestir essa camisa. Em um momento tão maravilhoso como vive o Atlético. Acho que a responsabilidade, além da responsabilidade, tem muitas coisas boas também. De entrar em campo. Fui muito bem recebido. Agradeço aos meus companheiros, à diretoria, à comissão técnica. Agradeço a toda a equipe pelo fato de ter me recebido muito bem. Eu acho que isso facilitou e irá facilitar o meu trabalho aqui. Fernando, quais foram os fatores que fizeram você retornar ao futebol brasileiro? Já que você foi vendido em 2012, acaba retornando agora em 2013. Com relação também ao ritmo de jogo, adaptação, você acha que vai requerer um tempo para que você se readapte ao futebol brasileiro? O que me fez ficar no Brasil esse ano foi o Atlético. O Atlético foi o time que me convenceu a ficar no Brasil esse ano. Fernandinho, quando você estourou no Barueri, vamos dizer assim, criou-se uma imagem muito positiva pelas suas atuações. De repente o São Paulo te contrata e às vezes ficou aquela sensação que o Brasil inteiro, os torcedores do São Paulo, esperavam um pouco mais do Fernandinho. Só que aqui no Atlético uma receita tem dado certo. Muitos jogadores, entre aspas, rejeitados em outras equipes, têm dado a volta por cima. É isso que o Fernandinho espera também? Olha, eu vivi grandes momentos, bons momentos também no São Paulo. Só que aconteceu algo comigo que não tinha acontecido anteriormente, que eram os fatos das lesões. Eu tive várias lesões, não lesões graves, mas lesões pequenas que me atrapalharam bastante. Não estou usando isso como uma desculpa, mas foi algo que me atrapalhou bastante naquela trajetória no São Paulo. Eu creio que agora vai ser um ano diferente. Maluf, aí ao seu lado, não confirmou sua presença no Mundial de Clubes, mas você está confiante que vai vestir a camisa do Atlético lá em Marrocos, em dezembro? Ah, quero muito, quero muito. Para mim vai ser um prazer, uma honra defender o Atlético diante do Mundial. Fernandinho, a imagem que a gente tem do futebol árabe é que é um estilo totalmente diferente. O jogador, quando vem para o Brasil, ele demora muito a se adaptar. Mas o Tardelli provou o contrário, né? Você também tem essa ideia de jogar rápido o possível e não sentir a diferença? Eu também tenho, até porque não tem muito tempo para adaptação. O Atlético, a gente vem em uma sequência de jogos, quarta e domingo, que não vai parar, então não dá tempo de readaptar. Até porque também eu fiquei um pouco tempo, um ano, fora, e eu acho que com isso eu não terei problema. Nessa sua chegada ao Brasil, como é que você tem visto o nível do campeonato brasileiro, do futebol brasileiro? Tem melhorado muito, muito, muito mesmo. O nível está muito alto. Bem diferente do futebol lá, dos Emirados. Eu creio que esse campeonato brasileiro não está definido. E a equipe do Atlético é muito forte. Vai continuar forte em busca do título.